Olá a todos da Abergo 2023, sou Felipe Siqueira de Araújo, designer graduado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Hoje apresentarei meu projeto intitulado por Filo, Mobiliário para Costura. Esse trabalho foi orientado pelo professor João Marcos Bittencourt e co-orientado pela professora Gisela Pinheiro Monteiro. Introduzo o trabalho pelo seu tema, que parte de uma junção do conceito do posto de trabalho e a realidade do trabalho com costura. A proposta tomou forma como um mobiliário cujo objetivo foi definido como um repensar do mobiliário para a costura sob os campos da usabilidade, produção e estética. Com esse mesmo enfoque, os resultados esperados foram traçados, além de abrir um debate para a maneira como o produto de moda é consumido hoje. O método selecionado para o desenvolvimento do projeto foi o duplo diamante, e foi selecionado por ter etapas bem definidas. Especificamente para esse projeto, se mostrou interessante a adição de uma etapa prévia das já contidas no método. Essa etapa, similar a um referencial teórico, ficou definida como a etapa do Buscar. A etapa do Buscar teve seu início na pesquisa histórica que evidenciou a evolução que maquinários e mobiliários de costura tiveram ao longo dos anos e séculos. Inicialmente, esses maquinários eram bem mais rudimentares e não se encaixavam em um ambiente senão numa fábrica. O adentado da máquina de costura aos lares trouxe soluções inovadoras para o maquinário que, camuflado de mobília, pôde ocupar novos espaços. A etapa nomeada como Descobrir foi aquela que se teve mais contato com a realidade do trabalho com costura. Esse contato se deu de formas múltiplas, tais como visita técnica, formulário para grupo focalizado, levantamento das informações principais sobre maquinários e utensílios, coleta de comentários e depoimentos junto a usuários que trabalham com costura, e a análise da tarefa que permitiu uma melhor visualização com relação ao trabalho realizado dentro desse setor. A etapa do Descobrir tem seu desfecho nos requisitos e restrições listados para o projeto. Os requisitos. Permitir organização e otimização do fluxo de trabalho. Possuir resistência mecânica para com o constante trabalho manual e ao peso dos maquinários. Ter fácil usabilidade e limpeza tanto pelo operador quanto por outro funcionário. E as restrições, o espaço físico de lojas, o trabalho com roupas de diferentes tamanhos e as dimensões das máquinas e ferramentas utilizadas. Toda a etapa do Desenvolver foi focada na geração de conceitos e, posteriormente, na seleção deles. Um total de três conceitos foram desenvolvidos. Esses dois foram, respectivamente, o conceito 1 e o conceito 2. O conceito 3, formado por uma estrutura principal e módulos auxiliares que expandem as habilidades do projeto, foi desenvolvido posteriormente aos dois primeiros, após comentários e feedbacks obtidos. A seleção do conceito 3 se deu por pontos-chave, como uma melhor adaptação deste aos requisitos e restrições. A etapa de definir deu prosseguimento ao conceito escolhido. Agora, com a modelagem virtual deste, foi possível mapear uma testagem virtual e ambientações do produto, inserindo-o, este, em cenários de interior de loja. Os aprendizados obtidos deste modelo contribuíram para a produção do modelo físico. Avançando na etapa de entregar, o modelo físico foi construído e esse modelo pôde permitir uma testagem física realizada com o objetivo de ser bem próxima do trabalho cotidiano. Aqui temos o registro da testagem do maior usuário, percentil 95%, e aqui temos o registro da testagem do menor usuário, percentil 5%. Percebe-se que lançar um novo olhar focalizado no usuário, questionar e debater a maneira que ocorre o trabalho de âmbitos desvalorizados e invisibilizados é um desafio. Como todo projeto, fatores limitantes existiram, principalmente na fase inicial do projeto. Ainda assim, o resultado alcançado fora satisfatório e ficou evidenciado com os feedbacks obtidos após as etapas de testagem. Claro que mudanças estruturantes não acontecem repentinamente e que problemas complexos, como os aqui abordados, não são solucionados inteiramente por um único produto. Porém, no presente trabalho, a proposta mais profunda é a da reflexão e debate a esses modelos de consumo e produção vigentes dentro do segmento do produto e de moda. Aqui eu tenho a bibliografia e as referências utilizadas na apresentação, e por aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado por assistir!